Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito, muito importante, ao qual eu fui abordada nessa semana, exatamente quando um dos meus alunos, o Daniel Torres, me perguntou Michelle, eu estou vendo muitos vídeos falando sobre uma nova data, sobre o que vai acontecer em 2057, e como eu passei uma explicação para ele e ele relatou que realmente faz muito sentido, eu vim aqui para fazer esse vídeo especial para vocês, justamente para explicar um pouquinho sobre essas previsões, sobre essas, vamos dizer assim, essas possibilidades. Gente, o que que acontece, o que que vem acontecendo? A gente já percebeu que a mente humana, ela tem mecanismos nocivos para a humanidade, e essa nova conexão, através de uma nova consciência, conectando através do coração, começa-se a mudar justamente quando a gente começa a entender o nosso processo através do autoconhecimento, através do autoconhecimento, através do autoconhecimento e principalmente com a conexão com a espiritualidade. Chico Xavier é um grande mestre, um ser de luz e iluminado, ao qual nos trouxe muitos e muitos e muitos ensinamentos. Não só ele, como outros médiuns também, que trouxeram aí cada um através da sua missão, através do seu propósito de vida. O que que acontece com essas pessoas, com Chico Xavier, com Jesus, que foi o nosso grande mestre, através do amor, através da conexão do coração sagrado? E para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Michele Vernier, eu atuo apresentando o canal S.S. por Gaia, muitos dos meus vídeos eu venho falando sobre essa conexão com o coração, porque eu entendi o que esses grandes mestres faziam e como eles faziam essa conexão com a espiritualidade, que está ligada e que está sendo apresentada hoje com uma maior eficiência para a nossa humanidade. Ou seja, todos nós podemos ter esse acesso, ou seja, todos nós já temos esse acesso. Basta apenas a gente prestar atenção, auto-observar, receber a gente ajuda de facilitadores, de mestres, de mentores, para que então vocês sejam realmente guiados e entenderem como é que funciona esse processo. Já já eu vou falar sobre a previsão de 2057, mas antes eu quero convidar vocês para assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho realmente algumas revelações para fazer para vocês, que vai fazer muito sentido até o final do vídeo e vai fazer sentido também na vida de vocês, ok? Então, gente, para a gente iniciar, eu quero convidar vocês gentilmente, para aqueles que estão chegando aqui no canal, para se inscreverem, clicar no sininho, ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui, porque aqui a gente sempre trabalha com conteúdos muito especiais que vão ajudar vocês a expandir a consciência, no autoconhecimento, entendendo mais sobre energia, entendendo mais sobre essa conexão com a espiritualidade, onde a gente começa a entender também sobre as nossas extensões de alma e como todo esse processo de previsões, de conexões acontece, através de canalização e através do nosso contato direto. Quero pedir também, gentilmente, que se esse vídeo fizer sentido para você, por favor curta e compartilhe nas suas redes sociais, porque dessa forma que a gente leva a nossa mensagem para o mundo, de uma forma muito mais fácil. Por quê, gente? A espiritualidade, ela trabalha muito nas entrelinhas com a comunicação. A gente tem a possibilidade de fazer uma comunicação telepática, porém, a gente apenas tem que entender como... ...com a CS por Gaia, nos grupos de estudos dos criadores de mudanças, eu consigo transmitir para vocês de uma forma muito didática e muito clara, onde vocês têm um entendimento melhor sobre como tudo isso funciona. E nesse vídeo eu vou esclarecer exatamente como todo esse processo funciona, inclusive como Chico Xavier também conseguia fazer essa conexão, essa comunicação e como ele trazia essas canalizações aqui para nós, ok? Então, gente, eu vou pedir também, gentilmente, que você comente esse vídeo, caso faça sentido para você também, porque é muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento do canal, tudo bem? Para aqueles que me conhecem, que acompanham o canal, sejam muito bem-vindos, agradeço imensamente por vocês estarem sempre aqui comigo. Eu quero... Todos sabem que eu não gosto muito de enrolar, então vamos direto ao assunto. Gente, vocês vão ver muitos vídeos na internet falando sobre essa data, essa nova data de previsão de Chico Xavier, que é 2057. O que que acontece, gente? Para aqueles que são médium, sabem o que eu vou falar agora. É muito... Às vezes é complicado da gente passar informações que nós estamos recebendo através dos nossos mentores espirituais, através da nossa egrégora, enfim, falar publicamente sobre mensagens que a gente vem recebendo. Vocês que acompanham o canal S.S. Purgar e aqueles que estão chegando agora, podem perceber que muitos dos vídeos aqui do canal, eles são ligados a canalizações. E a gente, muitas vezes, fala na entrelinhas também para vocês, de uma forma muito didática, para auxiliar vocês exatamente nesse momento de transição planetária, de expansão da consciência, iluminação, ascensão, enfim. O que que acontece? Médiums trabalham com previsões e possibilidades. Por quê? Quando nós nos preparamos espiritualmente, nós estamos preparando essa unidade física aqui, para fazer a conexão com os nossos mentores, os nossos guias espirituais. Ok. Então, você me pergunta, tá, Michelle, mas como é que eu faço isso? Bem, gente, primeiro, existe um processo para passar, para que a gente, então, se desenvolva. Algumas pessoas desenvolveram todas essas habilidades em vidas passadas. Então, o que que acontece? Elas recebem o mérito de ter essa comunicação. Mas pensa que é fácil para elas colocarem tudo isso para fora? Não é fácil, não. A vida de Chico Xavier não foi nada fácil, não somente dele, como de Edivaldo Franco, enfim, entre outros médiums também. Porque, muitas vezes, são taxados de loucos, são taxados, são perseguidos, enfim. Então, para quem é médico, que trabalha com a comunicação, não é muito fácil assim, a gente começar a colocar, expor conteúdos, informações que realmente estão chegando para a gente. De uma certa forma, como eu falei, a espiritualidade, ela sempre trabalha nas entrelinhas. E a melhor forma é a gente se autodesenvolver para entender como é que funciona esse processo. Então, gente, primeiramente, eu quero dizer para vocês que todos nós, seres humanos, nós somos médiums, todos, 100%. Isso faz parte da nossa natureza humana. Então, o que que acontece, gente? Quando a gente começa a estudar mais sobre essa unidade física, entender mais sobre os nossos centros de energia, como a gente faz essa conexão, que é muito mais profundo do que a gente ver um vídeo na internet aqui, ler um livro ali, porque a gente entende muitas coisas e começa a aprender muitas coisas quando a gente começa a pescar vários e vários conteúdos. Até sim, a gente chega lá e encaixar essas pecinhas desse grande quebra-cabeça que é a vida. Nosso grande mestre é a vida. É através da vida que a gente aprende, que a gente se autodesenvolve e se desenvolve também espiritualmente. Por quê? Qual é a nossa missão aqui na Terra? O que que faz sentido para vocês? Qual é o sentido da vida? Né, gente? Então, assim, primeiro a gente precisa se perguntar para que a gente, então, consiga entender mais sobre a nossa mente, a nossa conexão espiritual, enfim. Quando a gente olha para essa unidade física, fisicamente, a gente enxerga este corpo, essa matéria. Porém, para essa matéria, para esse corpo se materializar aqui na Terra, nós temos veículos, né? Sete veículos que compõem essa matéria aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que que eu quero te dizer para vocês, gente? Cada processo que tem no nosso corpo está ligada à conexão espiritual, ao meu ser de sabedoria. E onde é que eu faço essa conexão? Através da minha glana pineal. A nossa glana pineal, ela é um sensor natural ao qual me conecta a tudo e a todos. no universo inteiro, através da fonte. Porém, eu tenho o livre-arbítrio de viver apenas no plano material, que é o que muitas pessoas vivem, ou eu tenho a possibilidade de ativar as minhas habilidades mediônicas e abrir essa conexão. Então, eu vou fazer a conexão com o meu eu superior, com o meu self, que está ligado ao meu coração, que está ligado ao meu eu superior, que está ligado ao cosmos, ao todo. Então, o que que vem acontecendo, gente? Todos nós temos essa conexão. Chico Xavier também tinha essa conexão. Eu tenho, vocês têm, porém, apenas precisa... Todos nós temos o livre-arbítrio de querer desenvolver isso ou não. Ok? Para as pessoas que desenvolvem, elas sabem bem o que eu estou falando. Então, vamos lá. Todos os médiuns, como Chico Xavier, mestres, eles trabalham com possibilidades e com previsões. Por quê? Eles desenvolveram tanto a sua forma mediúnica, abriram tanto a sua glândula pineal, ativaram tanto a sua glândula pineal, que eles conseguem ter uma comunicação direta com o seu mentor, seus guias de luz. Então, o que que acontece? Chico Xavier sempre fazia conexão com o mentor dele, que chegava para ele e falava, dava todas as informações para ele sobre previsões, o que que ia acontecer, tal ano, enfim. Então, gente, essas datas, elas são muito, muito, muito importantes. Por quê? Está sendo revelado para nós cada vez mais, através de manuscritos, através de previsões, através de profecias, exatamente o que vem ocorrendo nos dias atuais. E, principalmente, aquelas questões de, vamos pegar data limite de 20 de julho de 2019. Se não tivesse uma guerra, uma terceira guerra mundial, muitas coisas iriam ser colocadas para nós. Tecnologias, avanços, enfim, iam ser apresentadas. E, realmente, para aqueles que estão conectados, está sendo apresentado. Não apenas de forma material, mas, sim, de forma orgânica. Como a gente faz essa conexão? Todos nós podemos fazer. Então, Chico Xavier ia até lá, conversava com seu mentor, recebia informação e trazia para nós, através de canalização. Muitos médiuns, hoje, buscam, e trazem canalizações e informações sobre o que estão recebendo através de espiritualidade por desenvolver a sua glândula pineal. Porém, todos nós que estamos desenvolvendo e que estamos nos colocando como um canal de comunicação, nós temos uma responsabilidade tremenda aqui com vocês. porque qualquer coisa que saia fora do padrão, qualquer informação que seja colocada para vocês, que não seja verdadeira, é uma responsabilidade muito grande. Então, vamos lá. A espiritualidade, ela fala nas entrelinhas. Quando veio essa informação para a gente sobre a data limite lá de 2019, muitos, muitos ficaram naquela expectativa. Tá, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Daqui um pouco, estourou uma pandemia, certo? O que acontece, gente? Na verdade, às vezes a gente acha que nós estamos vivendo uma maldição ou outras pessoas acham que a gente está vivendo uma bênção. Tudo o que vem acontecendo é para acontecer, justamente para a gente se desenvolver e estar cada vez mais estreitando os nossos laços com a espiritualidade. Por quê? O planeta Terra está passando por essa transição. Lembra que lá em 2012, tem a profecia dos mais, quando termina aquele calendário, onde Greg, eu já vim aqui no canal, já falei muito sobre isso, onde Greg Brandon, que é um dos maiores escritores hoje do mundo, com mais de 12 obras best-seller sobre matriz divina, sobre essa conexão, tudo está interligado, que está ligado aos nossos relacionamentos, a forma que a gente trabalha, enfim, trouxe para nós. Ele trouxe também a profecia dos mais, que era sobre a inversão dos polos, ou seja, nesses manuscritos onde Greg teve acesso, diz o seguinte, que a partir de 2012, a humanidade, ela ia entrar numa nova consciência, ou seja, ia sair daquela consciência material, ia entrar numa consciência de quarta ou quinta dimensão, onde tem essa conexão maior com a espiritualidade. Gente, há 25 mil anos atrás, vamos pegar lá, na época que eles estavam construindo as pirâmides, existem estudos que dizem que civilizações mais elevadas que a gente, trabalhavam conosco, criando e montando as pirâmides. Hoje em dia, não tem nenhuma máquina, nenhum ser humano, que consegue explicar como é que aquelas pirâmides foram construídas, blocos foram cortados exatamente no mesmo tamanho, do mesmo formato. Então, isso ainda é um mistério. Porém, estudos apontam, através de cientistas, que toda essa construção e essa construção das pirâmides, elas foram feitas através de vibração, através de magnetismo, certo? Então, gente, nesse período, há 25 mil anos atrás, que faz realmente sentido a gente entender que civilizações mais avançadas trabalhavam com os seres humanos aqui no planeta Terra, também faz sentido, hoje, a gente ter um entendimento maior sobre essa conexão que está acontecendo com os seres da quinta, sexta, sétima, oitava, nona dimensão e além. O que acontece? Chico Xavier trabalhava nesse plano terreno aqui, ele entendeu o sentido da vida, ele entendeu que a vida para ele aqui era transceder esse mundo material para que ele, então, evoluísse, né? A sua alma, o seu ser, o seu espírito para trabalhar em níveis mais elevados. E é exatamente isso que ele fez. Ele se dispôs à vida dele com esse propósito de trazer para a humanidade toda a informação que ele estava fazendo junto com o seu mentor. Ou seja, ele era um canal de comunicação. Ele conseguia passar a ponte do físico para o espiritual para trazer essas informações para a gente. Não só ele, como muitos outros médiuns, enfim. Quando a gente olha para a imagem de Jesus, a gente sempre vê a volta aqui do rosto dele é uma representação da aura, da energia de Jesus. Todos nós temos a nossa aura. Essa aura, ela é composta por quatro campos, certo? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas, se vocês pegarem uma imagem de Jesus, vão ver exatamente essa imagem. Depois, na imagem de Jesus, também mostra um coração, que é o coração sagrado. Então, gente, todos nós temos o nosso coração. Porém, a maioria das pessoas acham que esse é apenas um coração físico. Mas não. Quando a gente começa a entender mais sobre quem nós realmente somos, como essa unidade realmente física ela funciona, que ela faz a conexão com a nossa divindade, com o nosso self, nosso ser de sabedoria, nossa essência, a gente começa a entender toda a comunicação que a gente faz com a espiritualidade, que é através do nosso coração sagrado. Porém, com as nossas experiências nessa vida aqui, as frustrações, as decepções, né? O que acontece? A gente vai lá e fecha o nosso coração. Quando a gente fecha o nosso coração, porque a gente está com medo, porque a gente ainda está numa consciência material, tridimensional, o que que acontece? Essa energia, ela também fecha para essa conexão. Então, nós começamos a ter um grande desafio de, novamente, abrir o nosso chakra cardíaco para receber essa conexão, para fazer essa conexão do nosso self, da nossa essência, da nossa alma, que está ligada à nossa glândula pineal, que é esse sensor que está ligado ao nosso ser de sabedoria, ao nosso eu superior, que faz a conexão com o grande espírito, com a mônada, com a fonte deus pai e mãe, que é onde recebe toda essa informação. Então, eu estou falando tudo isso, gente, porque Chico Xavier desenvolveu as suas habilidades exatamente para fazer essa conexão, essa comunicação e servir de canal. Todos nós temos a possibilidade de fazer isso, nós temos o livre-arbítrio. E hoje, essas datas importantes como 2019, 2012, 2057, são datas muito, muito importantes. São datas que dizem que, nesses períodos, vai haver um despertar em massa maior. As pessoas, elas vão se conectar com a espiritualidade de uma forma mais efetiva, ou seja, quando a gente entende, quando a gente abre, quando a gente começa a preparar vocês, vocês começam a entender que a espiritualidade, ela trabalha junto conosco. Todas as mensagens que vocês recebem aqui no canal SOS por Gaia, todas elas são direcionadas, todas elas são orientadas de uma certa forma pela espiritualidade. Existe uma conexão aqui, ou seja, quando a gente se abre para ser um canal, para comunicar para vocês aqui, não só isso, se a gente se coloca como um propósito de vida, realmente estar a serviço da espiritualidade, da mesma forma que a gente pede ajuda para a espiritualidade, a espiritualidade, ela também pede a nossa ajuda, ou seja, é uma via de mão dupla e através dessa ativação com o nosso coração sagrado é que a gente vai conseguir fazer essa conexão, fazer essa ponte. é uma via de mão dupla vem, eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo, eu dou e recebo e assim que funciona, gente. Então, Chico Xavier, ele tinha esses dons e ele trabalhava com previsões e possibilidades. A vida dele não foi fácil no início, ele sofreu muita perseguição, então assim, para nós que trabalhamos e desenvolvemos a nossa espiritualidade, falar coisas aqui publicamente também não é tão fácil assim, porque a gente vem recebendo informação, mas como a gente tem uma educação diferente, ou seja, completamente ao contrário, é sobre a nossa, realmente a nossa conexão com a nossa essência, porque a gente aprende desde criança a conectar apenas com o nosso lado lógico e hoje está sendo mostrado outras informações completamente diferentes. A gente começa a entender que nós deixamos durante muito tempo um lado nosso adormecido, que é um lado tão importante quanto o lado material e talvez seja o mais importante ainda, que é a nossa conexão espiritual e energética. Gente, a gente sempre tem que lembrar que nós não somos apenas esse corpo físico, nós também não somos só espíritos, nós também não somos energia, a gente é um composto, é uma soma, então nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa energia e precisamos cuidar também da nossa conexão espiritual. Ou seja, o que eu penso, o que eu sinto é o que eu crio na minha realidade aqui. Quando eu começo a ver que foi aqui que está o ponto que o Daniel me perguntou, Michele, eu vejo muitos números iguais, está acontecendo isso, né? Antigamente eu via só em placas, hoje em dia eu já vejo através de horas iguais, enfim, o que acontece, gente? o que está acontecendo? Muita gente está vendo horas iguais, tem muita gente que começou a ver números sequencialmente, repetidas vezes, o que está acontecendo? A espiritualidade está falando para vocês, Oi, eu estou aqui. A espiritualidade ela não pode chegar para você dizendo, se apresentando em uma forma, falando com você, porque você vai cair duro do outro lado, mas ela tem como se comunicar com a gente através das entrelinhas. Então, se você está vendo horas iguais, se você está identificando coisas, fazendo perguntas, o universo respondendo, e você começa a prestar mais atenção nos sinais, tudo isso é conexão, comunicação espiritual. todo esse espaço que nós temos aqui, que a gente acha que é vazio, todo ele está preenchido, da mesma forma que a conexão vem através de ondas no nosso celular. E antes de a gente finalizar esse vídeo, gente, eu quero ler um trecho deste livro aqui, que é Telos, faz tempo que eu não venho apresentar o Telos aqui para vocês, né? Diz assim, protocolos da quinta dimensão. Agradeço, meu querido Ivando, que me deu esse livro de presente, e nesse trecho diz assim, há seres de todos os tipos de civilizações que vêm para a montanha, no caso, Monte Shasta, tá? Bem breve, bem breve esse parágrafo que eu vou ler aqui para vocês. E ocasionalmente se vestem de nuvens lenticulares para sinalizarem sua presença para você. Eles utilizam a unidade da atmosfera para criar nuvens para o seu benefício e prazer. É a maneira deles se mostrarem um pouco. Sabem como você fica feliz quando vê essas nuvens. Fazem isso para que você se sinta em casa, enviando-lhe seu amor. Eles se divertem e se enchem de alegria quando você avista suas naves. E em sua excitação, abre o coração para eles. Em troca, eles também abrem os seus corações para você e sempre é sempre um deleite para eles observar as suas reações e afetos. E aí, a Aurélia diz o seguinte, isso é bem esclarecedor. Esse livro, ele foi canalizado por Aurélia Jones. Quem, nesse livro, a conversa dela é com o mentor espiritual dela que se chama Ádama. Então, para aqueles que leram a triologia Telo, sabe sobre o que eu estou falando. Para aqueles que ainda não conhecem e estão se desenvolvendo espiritualmente, essa é uma literatura fantástica para vocês começarem o seu autodesenvolvimento. Então, gente, eu vim aqui falar tudo isso para vocês porque cada vez mais muitos estão recebendo o chamado da espiritualidade. Está aqui para vocês. Porém, é importante vocês buscarem facilitadores que realmente vão ajudar vocês nesse processo de despertar, de iluminação e de ascensão. Existem muitos mentores, muitos mestres e vocês podem sim escolher quem vai ser o mentor de vocês para realmente facilitar essa conexão. Ok? Essa semana, umas duas semanas atrás, a gente entrou no módulo 3 dos criadores de mudanças. Ou seja, é um programa que existe que ele é conduzido por mim. É um, vamos dizer assim, é um grupo de estudos através do S.S. por Gaia que foi intuído, que foi instruído através da espiritualidade, passinho por passinho, através dessa conexão que eu tenho com a espiritualidade. Então, gente, eu trabalho junto com eles. Eu tenho uma equipe, uma egrégora, o meu mentor espiritual que me guia, que me leva, me traz informações, muitas delas eu não coloco aqui no canal ainda. Eu falo só para um grupo pequeno de pessoas, porque existe algo que a gente precisa respeitar e principalmente ser respeitado. Então, o canal S.S. por Gaia, vocês vão ver que vocês vão ter muitas mensagens e principalmente a espiritualidade falando nas entrelinhas com vocês. Então, quando eu venho aqui e falo sobre a conexão do coração, é exatamente isso que está falando nesse e em outros livros espiritualistas. Por quê? A gente só vai conseguir fazer a nossa conexão com a espiritualidade quando a gente novamente abrir o nosso chacra cardíaco, abrir o nosso coração, que é onde está conectada a nossa alma, é onde a gente consegue fazer esse fluxo acontecer com a espiritualidade. Então, para aqueles que estão despertando e para aqueles que querem iluminação, procurem estudar, procurem seus grupos, procurem suas tribos, porque vocês vão se surpreender com o que vai ser apresentado para vocês. Ok? Gente, gratidão do fundo do meu coração por vocês acompanharem o meu trabalho aqui no canal S.S. por Gaia. Eu fiz esse vídeo mais ou menos para esclarecer o que vai acontecer lá em 2057, é uma nova data, não tem como, são previsões, não tem como dizer nessa data vai ser tal coisa, não. Espiritualidade sempre trabalhava em conjunto com Chico Xavier, Chico Xavier traz previsões para a gente, para que a gente fique atento às possibilidades, porque sim, são possibilidades, da mesma forma que o meu mentor espiritual me disse lá em 2019, que ele me disse assim, Michele, a gente tem que limpar os oceanos, a gente tem que limpar os oceanos, e eu dizer assim, nossa, mas como é que eu vou limpar? O que eu preciso fazer para limpar os oceanos? Eu ia para a beira da praia? Eu ia limpar o lixo da praia, né? Aí depois eu entendi o que ele queria me dizer. Veio a pandemia, gente, e realmente os oceanos foram limpos, então da mesma forma que eles vêm e fazem essa comunicação com a gente, eles faziam muito mais, abriam muito mais para Chico Xavier, que era uma pessoa completamente super desenvolvida, um ser incrível e que nos trouxe todas essas canalizações e esse conhecimento através da espiritualidade. Então eu quero trazer aqui para vocês mais ou menos o que acontece nos bastidores, que muitas vezes a gente acha que a nossa vida é apenas material. Não, gente. Nós somos matéria, nós somos energia, nós somos espírito, então cuide de cada camada, que ela é muito importante, principalmente dos pensamentos. Vigie os seus pensamentos, sinta no seu coração, porque tudo que você pensa, que você sente, você cria. Então, se você pensa em preocupação e você sente preocupação, o que você vai criar? Mais preocupação. Se você pensa alegria e sente alegria, mais alegria você vai criar. Então, é simples, gente. É simples. É difícil? É difícil. Tudo depende da forma que você conduz a sua vida. Ok? Gente, gratidão mais uma vez por vocês acompanharem o nosso trabalho aqui no canal SS por Gaia. Terça-feira tem Reiki Cura, aqueles que querem. Então, está com a gente no nosso momento Reiki Cura. Vai ser um prazer receber vocês toda terça-feira às 21 horas aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Comentem aqui se vocês gostaram desse vídeo, se foi esclarecedor, se não foi, se vocês têm perguntas, perguntem, se vocês têm sugestões, sugerem, porque dessa forma eu consigo trazer mais conteúdos que fazem sentido para a vida de vocês. Ok? Combinado? Gratidão, gente. Mais uma vez, desejo bênçãos, muito amor, muita luz, muita paz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Beijo no coração, fiquem com Deus, pode bem. Namastê. Tchau.